O melhor ansiolítico de todos, esse é o burrito. Que tal um chá, pessoal? Bem-vindos à Hora do Chá com a Cris. Tenham todos um ótimo dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, mas se não tiver e você estiver assim a ponto de bala, estiver muito preocupado, tendo insônia, começo de depressão, ansiedade, essas coisas, e que tal tomar um chá natural, além dele ser muito gostoso, né? Então, o nome dele é burrito, né? E o nome científico é Aloysia polistaxia. Ele é nativo do noroeste do Paraguai, né? E Argentina. E burrito também chamado... Ele é muito conhecido nas serras sulistas, né? Como polio riojano, né? É... É isso aí. Ele é da família da verbena, e essa família está lá, a mesma família do hortelã. E essa erva aqui, né? Chamada de cidrão também, né? Ou erva luísa. Ela é muito utilizada, né? Em tererê, em chimarrão, porque ela tem assim um gosto refrescante também. Ela é muito aromática, assim, um cheiro muito bom. E essa aqui é a minha, olha. É... Tá enorme. Eu comprei um vaso bem menor na época, né? Porque eu tomei um tererê. Era burrito com hortelã. Não, menta. Então, era menta e burrito junto. Nossa, muito bom. E daí, né? Eu... Eu não tomo medicação, né? Deixei há muito tempo de tomar essa medicação que eu falei no início, né? Eu tomava, né? Porque eu tenho ansiedade, né? E também tinha insônia. Então, esse é o melhor remédio pra insônia. É um dos melhores, né? E nós temos na natureza uma verdadeira farmácia, né? E aqui tá esse super remédio que eu quero indicar pra todos vocês, né? Que estão... Porque ela é antidepressiva, né? Ela trata depressão, ansiedade, insônia. Mas ela também, né? Ela cura dores estomacais. Ela é iopática, digestivo, né? E trata... Fortalece, né? O sistema imunológico. Acelera a cicatrização. E previne infecções. Ela é rica em zinco, em cálcio, né? Em cobre também. E vitamina B. Que é... É muito bom. Lá no Paraguai, ela é chamada, né? De hierba de burro. Né? Em castelhano. Já me lembrou daquela música. A castelhano, se você me ama, me ama, me diz. Né? Já me lembrou dessa música. Mas então, pessoal. Ele é muito... É muito gostoso, né? Tomar o chá, né? E assim, nesse clima, assim, ó. Tá meio... Olha a cara do tempo. Meio chuvoso. É... Tá de noite. Tá escurecendo. Então, é muito bom tomar o chá. Então, como eu tava falando, né? Que eu comprei um vazinho. E olha o que se virou aqui. Ele é cultivado ao sol pleno. Só nessa temporada do inverno. Porque logo essa árvore aqui que é... É de nozes, né? De nozes, né? E logo vai ter folha, né? E daí ela vai ficar na sombra. Então, ela vai ficar na sombra. Ela também é muito fácil, pessoal, pegar. É... Então, se você plantar um galho, uma... Ele pega por estaquia. Muito fácil. E lá no... No meu trabalho, eu... Eu faço muda deles com os talinhos, né? Agora, no inverno, ele dá, assim, uma parada. Mas... Ele é bem fácil de reprodução. Então, na época, pessoal, eu reparti ele em dois, né? E um eu plantei aqui também, ó. Ó. Um eu plantei aqui. E o outro é aquele lá, né? Pra fazer o chá, né? Eu vou pegar uns... Uns galhinhos, ó. Uns galhinhos. É... Já coloquei a água pra ferver. E daí, quando tá em ponto de fervura, vocês vão deixar... É... Vão jogar, desligar o fogo. E daí, vão... É... Deixar... É... Curtinho. Falando em curtindo, já vai deixando aquele teu joinha e curtindo o canal. Tá? O... Esse vídeo. E os outros também, né? Porque tem muito vídeo de chá também aqui. E vídeo de planta, de orquídea, né? Então, se inscreva se você não é inscrito ainda. Se você estiver assim, ó. Fervendo, é bom tomar esse chazinho, né? Então, vocês vão desligar o fogo. E colocar ali dentro. Não vão ferver junto. Só se ferve quando é raiz ou semente. Folhas é só abafar. Pronto. Trampadinho aqui, ó. Depois é só aproveitar. Que tal... É... É... Incrementar o tererê. Ou tomar no chimarrão. Que vai dar... Vai ficar uma delícia também. E... E também, né? Se vocês quiserem tomar aquele chá gelado. Acho que vai ficar muito bom também. Pessoal, e aqui no meu trabalho, né? Então, eu faço as mudas, ó. E desse tamanho, ó. Põe isso no pote só pra vocês verem. Aqui, ó. E, ó, pessoal. Tá aqui, ó. Já pra passar pras... Pras bandejinhas ou pros potes já dá, ó. Tá enraizado e foi feito por galinho. Então, ó. Foi feito de novo. Mas, não sei se... Se vai pegar, porque... É... É por causa do inverno ainda, né? Mas... Alguns vai brotar. Ou é daqui que eu tirava as mudas. Mas, não sei o que tá acontecendo. E tá meio secando. Tá bem feio. Mas, eu acho que é por conta do... Do inverno. E logo ela vem brotação nova. E vai ficar bonito de novo. Né? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um link. Caso vocês queiram conhecer melhor o meu trabalho. Aqui, o viveiro. E... Beijos da Cris. Até o próximo vídeo. Tchau.